O câncer é a principal causa de morte em 124 dos 497 municípios gaúchos. Isso representa 25% do total. O número é o maior entre todos os estados brasileiros, conforme pesquisa do DataSus. Nesta semana, o Canal Aberto mostra uma série de reportagens especiais apresentadas no TV Repórter sobre pessoas que venceram a batalha contra o câncer. A reportagem é de Simone Feltz, Ademar Izaguirres e Henrique Goulart. Comemorar cada ano de vida ganhou um novo significado para a Ana Lúcia. E aí eu pentei, e aí doutora? Ela disse assim pra mim, é câncer. E eu disse, eu não acredito. Comigo, a receita de um filho, tinha dois anos. Então, não acredito. Meu marido perguntou tudo, tudo, como é que eu ia fazer o tratamento, quando que eu ia começar a cirurgia, tudo meu marido perguntou. Porque eu não falei mais. As células do corpo estão sempre se reproduzindo. Elas nascem e morrem. O câncer acontece quando as células sofrem mutações, uma falha genética no DNA, e o sistema imunológico não consegue combatê-las. Como ela invade outros tecidos, e ela faz com que o organismo lute a favor dela, não contra ela como deveria. A doença tem três características fundamentais. Uma é que as células proliferam muito rapidamente. A outra é que essas células invadem os tecidos em volta. E a terceira, e muito importante, é que essas células podem viajar pelo corpo, gerando o que a gente chama de metástases. A espinha dorsal do câncer é comum, porque dependendo dos tecidos atingidos, são dezenas de tipos e centenas de subtipos da doença. Câncer dói? Pode doer. O tumor em si raramente vai doer. Ele não tem inervação. Mas se tu tens um tumor, por exemplo, que está crescendo no teu pulmão e está comprimindo a pleura, ele pode doer. A Ana Lúcia não fazia exames preventivos. Ela descobriu, por acaso, um nódulo na mama há cinco anos, quando tinha 57 de idade. Eu fui no fundo do poço, onde não tinha água, e eu consegui subir. O carcinoma era de grau intermediário. Ana Lúcia fez cirurgia para retirar o tumor e logo iniciou a fase mais difícil do tratamento para ela, as sessões de quimioterapia. Tem diarreia. A minha mão ficou toda preta, pretíssima a minha mão, minhas unhas, meus pés, eram sempre como esses andarilhos, sabe? Eu não tinha que poder comer, porque a boca estava cheia de áfitas. Perdi 36 quilos. Vencer o tratamento contra o câncer muitas vezes é o mais difícil, até hoje. Mas no passado, as opções terapêuticas eram mais agressivas. E o diagnóstico ainda mais tardio. E é simplesmente incomparável o conhecimento que se tem hoje sobre a doença e a tecnologia disponível. O conhecimento que a gente tinha de câncer era um conhecimento até de certa forma superficial. E a gente fazia uma coisa que hoje em dia nós estamos tentando eliminar, que é tratar todas as pessoas como se fossem iguais. Hoje em dia a gente sabe que cada pessoa e cada câncer, cada tumor tem um comportamento e características muito específicas. O que modificou é que a cirurgia se tornou muito menos invasiva, a radioterapia por conta dos equipamentos se tornaram mais assertivas, elas conseguem chegar melhor na doença e evitar irradiar ao redor. E a quimioterapia hoje não é só quimio. A pessoa pode botar embaixo de um guarda-chuva, mas na verdade nós temos quimio, imuno, hormônio, terapia, a combinação de todas elas, portanto várias outras drogas com funcionamento diferente, mecanismos mais complexos, mais elegantes e que têm resultados melhores.